Fala galerinha! Beleza? Rapazes na área, vejo aqui de novo com o Carme Canic Simulator 2014 Galera, dessa vez vamos para mais um vídeo ordering voice de número 50 Chegamos na casa dos 50 redondos Vamos dar uma olhada aqui Então o cara tá falando que o carro dele tá consumindo muito combustível Sei lá, e pra mim dá uma olhada O que pode estar quebrado, acho que é isso, não sei Então ele tá pedindo pra mim dar uma olhada aqui no chip turning Pra consumir, pra reduzir o consumo de combustível Para mínimo Beleza? Vamos dar uma olhada aqui Então, ver se a gente consegue enxergar algumas coisas aqui A gente não consegue ter prova de nada ainda Tá, a gente Car Condition 2, not yellow wheel to perform a test drive O carro não tá em boas condições pra dar uma volta ali no test drive Beleza, uma coisa que eu vou verificar Não sei se vocês estão ligados, é a parte do ar Parte de ar aqui O que pode estar também causando um dano é Quando você tá com o ar condicionado ligado Consome mais combustível, né Então aqui a gente vai dar Vou dar uma olhada no filtro de ar Pra ver se ele tá sujo De repente o filtro, aquela Até aquele air flow meter Uma das partes da tubulação Do ar Vamos tirar o filtro aqui Eu não cheguei a verificar ainda Vamos mudar aqui no show em vetro Olha só, o filtro de ar então tá bugadão A gente tem aqui um air filter Já vamos Nossa, vender esse cara por um dólar A gente tem um filtro de ar Acho que de uma order anterior Vamos colocar esse aqui de 74 mesmo Não sei se ele vai enchar Espero que não Tá beleza Vamos colocar aqui E aqui Acho que o mais difícil depois É você mexer naquele chip ali Ele é o mais complicado É aquele negocinho do chip Já vamos tá fechando aqui também E aqui fechou Outra parte também que pode estar oscilando No consumo de combustível É essa parte aqui das Dos retentores Enfim, todos esses caras aqui Vou tentar verificar algum deles aqui Já tava no certo, né Vou tirar todas as correias Só pra gente tirar a prova Tirar aqui esse aqui também Tirar os rolamentinhos aqui também O alternador, né Vai que tá Usado o alternador também E a bomba de De água Water pump A gente desmonta o conjunto inteiro Vamos dar uma olhada Se tem algo ali estragado Ó, alternador tudo certo Apenas water pump Tá zoadão A gente tem uma aqui já Vamos tentar usar essa Que a gente já tem De ordens anteriores Pra gente não jogar dinheiro fora Vou colocar aqui Essa peça aqui Tem aqui o Hydra pulling Vou colocar a correia Vou colocar aqui O tensionador E fechou isso mesmo Não Tem mais alternador Vou colocar aqui O alternadorzinho Mais a correia do alternador Tem esse cara aqui Que acho que tá Numa condição boa 79% Acho que tá bacana Aqui na frente E a parte Consumo de combustível Por último Vamos dar uma olhada Nos filtros, né Vai que tem alguma coisa De errado Com o filtro De combustível Ou com a bomba De combustível Então a gente tem aqui O filtro de combustível Eita E A bomba De combustível Vamos aqui Dar uma olhada Nesses dois Tá, os dois Tão zoadão Fuel Pump E a bomba Não Order pump não Não vamos arrumar não Aqui tá tranquilo A gente vai ter que Comprar itens novos Cadê aqui Fuel Aqui Fuel pump E fuel filter E aqui a gente vende Opa Não E aqui a gente vende Os antigos Vende esse E vende esse Vou colocá-los aqui Então Colocar aqui a bomba De combustível E aqui o filtro De combustível A gente já tinha um filtro Eu nem tinha me ligado Já tinha um Eu vou vender esse aqui Que tava zoado Ou de repente Eu até vim de peça errada Ali eu nem vi Mas não dá nada Vamos dar uma olhada Aqui na order Find The solution Talvez ele tenha zoado Alguma coisa aqui Acho que eu até já sei Só pra eu me ligar aqui Os dois 100% Talvez ele não tenha aceitado Aquelas peças ali Deixa eu vim aqui Não sei se ele dá 100% Sim Só no water pump Aqui a gente vai ter que tirar Essa correia Tira esse cara aqui Tira essa correia aqui Tira a bomba aqui Talvez ele não tenha aceitado Por causa das condições Que ela tá Que ela não tá em 100% Vamos colocar uma 100% aqui Provavelmente ele vai acontecer Isso com o filtro também Filtro de ar em cima Que a gente tentou trocar Fechou aqui Tirar essa proteção aqui A gente vai comprar um Filtro de ar novo Pra pôr ali no carro dele Vamos vir aqui Vender aquele nosso antigo também Já vende ele O que fazer mesmo Eu quis colocar de teste Como eu tinha aquelas peças antigas ali Salva Já no meu inventário Pra ver se ele ia aceitar Mas provavelmente ele quer as peças 100% Vou colocar aqui agora Ó, era isso Então o Find the Solution Deu ok Ele só queria as peças 100% Como eu já tinha aquelas peças No meu inventário, né Decidi testar Pra ver o que ia dar Vamos já arrumar aquele Water Pump Que a gente ficou ali no inventário também Só pra ela ficar 100% já Então nessa parte ficou ok Agora a gente tem que ver o Chip aqui Dino Roller Pra tá arrumando o consumo de combustível do carro O Incorrect Rachel Ele quer Ele vai mostrar quando tiver no nível Que o cara quer Quero ver como é que a gente vai arrumar isso aqui Não tenho a mínima ideia Aumenta aqui Aumenta aqui Diminui aqui Diminui mais um Aumenta um Deixa eu ver aqui Tem a impressão de que ele tá baixando mais Aumenta aqui Diminui Opa O próprio Rachel Será que aqui Vamos dar um With your problem A gente vem aqui Vamos dar um Peguei e dar no teste Diferença ali Mais 30% Vamos ver se ele vai aceitar Eu acho que era mínimo 10% Que ele queria Mas podia ser 10, 20, 30 ou 40 Esperar a tela do loading E a gente vai ver se deu certo ou não Provavelmente deu Acho que senão ele não sairia de lá Vamos vir aqui na ordem E é isso aí Ok A gente verificou aqui a solução Então como eu falei Quando o carro tá com filtro Com a parte de ar condicionado Ligado e tal Consome bastante Bastante coisa Não só de ar condicionado Entre os filtros Quando tá com A maioria dos filtros de funcionamento Aí Ou com problema O consumo aumenta Por isso que eu verifiquei aqui A parte de filtro de ar No sistema de ar Do carro E também aqui a parte de filtros Onde tinha a bomba d'água E por fim O filtro e bomba de combustível Também Isso aí tudo tava influenciando No consumo de combustível E aí a gente Mexeu aqui no E-Prom Do carro O chip principal Pra ele ter um aumento Aí na redução De consumo de combustível Pro carro ficar mais econômico Valeu Fechou É isso aí galerinha Então A ordem aí De número 50 Concluída Tamo aqui na casa dos 50 E vamos ver Quando que a gente consegue Finalizar esse jogo Que já tem um tempão Aí 50 missões Tentando zerar esse jogo E nunca chegar ao fim Valeu galera Quero agradecer A todos os inscritos Muito obrigado Por estarem acompanhando Estamos aí quase chegando Na marca de 52 mil inscritos Valeu Tamo junto É nóis Se você ainda não é inscrito No canal Clique aí Inscreva-se Vem a fazer parte Dessa grande família Valeu E lembrando Que clicando No inscreva-se Você também consegue Receber os feeds As notícias Atualizações Dos novos vídeos Que entram no canal Valeu Conto com a ajuda de vocês Clica aí no like Deixe seu joinha Favorito Que isso ajuda muito Na divulgação do canal E tá trazendo mais amiguinhos Aí Para o nosso círculo De amizade Valeu galera É nóis E no mais é isso Então naqueles que vêm de sempre Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui